A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ao meu comando Batalhão Língua Em linha de companhia Colunas de pelotões Por três Oblito Batalhão Filho Um, dois Árvore O batalhão Desfilará Sobre os acordes do dobrado 182 Batalhão Para desfilar Por infiltração À direita Colunas de pelotões Por três Olhário Segundo pelotão Ao meu comando Terceiro pelotão Ao meu comando Segunda companhia Ao meu comando Terceira companhia Ao meu comando Quarta companhia Ao meu comando Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.